É pessoal, a gente tem uma excelente notícia pra você que gosta de programas de RPG e do Critical Role. Eles vão lançar uma série nova. Mas antes de qualquer coisa, eu sou o Dan Zabotti e seja bem-vindo ao Noite de Jogo. E bora pro vídeo. Então se você gosta de programa de RPG, eu tenho certeza que você já escutou falar do Critical Role. Eles são o programa referência mundial quando se trata nesse tipo de entretenimento. E eles fizeram um financiamento coletivo pra fazer a sua primeira animação. Que deu tão certo que a Amazon Prime viu uma super oportunidade, comprou os direitos e tá lançando na plataforma deles. A primeira temporada foi lançada ano passado e a segunda tá sendo lançada agora. Sim, a gente tem vídeo sobre essas duas temporadas. As nossas impressões sobre a segunda temporada que estreou agora e uma recapitalização da primeira temporada que você pode assistir lá. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje não. O que acontece é que eles fecharam mais um acordo com a Amazon Prime pra fazer mais conteúdo sobre as suas propriedades intelectuais. Sensacional, não é mesmo? Sim, pode ficar empolgado porque a gente vai ter a adaptação de mais uma campanha do Critical Role. Dessa vez vai ser o pessoal do Mighty Nein. E essa adaptação vai ser feita pelo mesmo estúdio que tá fazendo a animação da lenda de Vox Máquina, que é o pessoal do Tidmouse. Vai ser a mesma galera pra manter o mesmo nível de qualidade. E pode ficar empolgado que esse super acordo que eles bolaram inclui muito mais quantidade e muito mais possibilidades de conteúdo sendo lançados. É uma parada realmente sinistra e gigantesca. Mas fora as especulações, o que a gente tem de concreto mesmo é essa adaptação do Mighty Nein, que é uma campanha jogada pelo pessoal do Critical Role. Mas você deve estar se perguntando que diabos é Mighty Nein. Na verdade é um grupo de criminosos que são forçados a se juntar porque eles são a única possibilidade de impedir uma entidade maligna, uma vez que ela se apodera de um artefato poderosíssimo capaz de moldar a realidade. Essa campanha foi jogada entre os anos de 2018 e 2021 e foi a sucessora de Vox Máquina. Sim, e eu gosto de pensar que num futuro próximo é possível da gente ter duas animações sobre o pessoal do Critical Role saindo todo ano. É uma notícia muito boa, não é verdade? E não é só isso não, tem muito mais coisa. O pessoal lá do Critical Role acabou avisando que eles têm um planejamento de diversos anos com o pessoal do Amazon Prime e que eles vão lançar outros shows de televisão e que tem possibilidades inclusive de sair algum filme. Eles falaram de conteúdos que vão desde coisas dentro do Critical Role e fora do Critical Role. Realmente vai ter muita coisa nerd vindo por aí baseada no universo dessa galera. Então as expectativas estão lá em cima principalmente para as pessoas que são muito fãs assim como quem eu posso falar. E vocês curtem o Critical Role e essas animações que estão saindo tão ansiosos para mais adaptações de programas de RPG para animações? E aproveitando que esse assunto surgiu, que programa de RPG nacional deveria ganhar uma animação? Deixa aqui embaixo os seus comentários. E lembrando que sim, nós do Noite de Jogo temos um programa de RPG. É Passagem de Ladon, a primeira temporada está 100% disponível aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar os links aqui embaixo caso vocês queiram ver a primeira temporada. No mais era isso pessoal, quero agradecer a vocês por ter visto esse vídeo até aqui. Eu estou muito feliz com essa notícia e espero trazer coisas muito mais legais para você no futuro. Eu estou muito feliz com essa notícia. Eu estou muito feliz com essa notícia.